Chora, safora! Todo canção gostoso com o pregui Quando eu saio pela rua Vivo gente a passar Namorados abraçados Só me fazem relembrar E um dia fui alegre Teve alguém a mexerar Mas o amor que eu precisava Acabou de me avisar Uma paloma blanca Vai pro mundo do céu Uma paloma blanca Levando meu coração Um dia sofrer Morrendo de amor Vem comigo meu filho Essa é a melhor idade de castelo No grupo de amizade aqui no Bena Rio Vai, vai, vai Sei que a vida tem tristeza Alegria também tem Mas eu vivo tão sozinho E você que nunca tem Uma paloma blanca Vai pro mundo do céu Uma paloma blanca Levando meu coração Que vida sofreu Morrendo de amor Que vida sofreu Morrendo de amor É pra chato E pra chato Irá nos vamos Pra rir Morrendo de amor Morrendo de amor Morrendo de amor Morrendo de amor E aí